Olha, falando em mercado de trabalho, muitas pessoas entram em uma universidade, se formam em algum curso de graduação, mas depois de formados, a grande maioria não exerce a profissão que desejava. Tem gente que faz jornalismo e vai trabalhar como vendedor, tem gente que faz direito e ao invés de trabalhar como advogado, acaba trabalhando aí como operador de caixa em alguns outros locais, acaba trabalhando como gerente de comércios, enfim, tem de tudo um pouco. E uma pesquisa com dados do IBGE mostra muito bem essa realidade. Acompanhe na reportagem. Isabela se formou em engenharia civil há dois anos, mas nunca trabalhou como engenheira. Hoje ela é recepcionista desta escola de idiomas, mas sonha com um dia em que gerenciará uma obra. Eu tenho muita vontade de trabalhar na minha área, né? Eu já era aluna aqui faz tempo, né? Então eu estudo aqui desde 2012. Aí todo mundo já me conhecia, eu precisava trabalhar, eles me contrataram. Eu gosto muito do que eu faço aqui, estou aprendendo bastante coisa que vai me ajudar como engenheira também, a lidar com pessoas. As dificuldades apareceram ainda na faculdade. Ela persistiu, mas a falta de oportunidade foi a principal barreira. Como eu tive uma filha durante a faculdade, eu engravidei, aí já dificulta um pouco a minha saída daqui, porque aqui na nossa região é bem difícil, na minha área. Mas não é só ela que vive esta realidade. Segundo o levantamento da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, cerca de seis em cada dez engenheiros brasileiros não trabalham na área em que escolheram. Para este especialista, isso acontece principalmente pela falta de planejamento. O exercício de você olhar na frente o que você quer é fundamental. Pelo seguinte fato, de repente tem uma profissão que me agrada muito, tem até uma remuneração interessante, mas o que acontece? Onde eu moro não tem mercado para isso, então vou ter que buscar em grandes centros. Então aí isso acaba me desanimando, desanimando a pessoa que não planejou direito, e aí ela acaba tentando se virar com que ela estudou cinco anos, investiu quatro, cinco anos, ela tem que ter um retorno. Uma pesquisa feita com dados do IBGE reforça ainda mais esta situação. Segundo ela, 53%, ou seja, mais da metade dos brasileiros graduados, não seguem a profissão escolhida. Nesse meio está o exemplo da Juliana. O diploma dela é de historiadora, mas atualmente ela exerce uma função totalmente diferente. Fiquei muito chateada, porque eu falei, nossa, me formei em uma boa faculdade, cheguei a entregar mais de dez currículos aqui na cidade, em dez colégios diferentes. É frustrante, né? Você se prepara, você estuda e você acha que vai conseguir uma colocação. Quando você não consegue, eu acabei ficando muito chateada. Assim, agora não estou tanto porque estou trabalhando, mas se eu ainda estivesse desempregada, era uma coisa que ia me deixar muito, muito chateada mesmo. Você tendo a faculdade, você pode fazer outras especializações, mesmo você sendo de áreas diferentes. Não importa a profissão, tem que se dedicar bastante e manter o otimismo. A gente continua tentando sempre, né? A gente não quer fazer uma faculdade à toa para ter só um diploma na mão, a gente quer usar esse diploma e eu vou tentar fazer isso. Realmente, não pode perder a esperança mesmo, tem que correr atrás. Na minha faculdade, por exemplo, quando eu me formei lá em Campinas, 90 alunos, 90 jornalistas se formaram comigo. Apenas menos de 20, na verdade, estão na área. Os outros 70, pouco mais de 70, estão trabalhando em outras áreas que não têm nada a ver com a profissão. Então, é como ela falou, é frustrante, é difícil. Você planeja a sua vida, pensa aí no seu futuro baseado na formação acadêmica que você fez, mas infelizmente acaba sendo difícil. Por isso, continua com a meta, viu? Continua persistindo. Arruma outro emprego, vai trabalhando aí para conseguir pagar as contas, mas sempre focando no que você quer. Porque nada adianta a gente ficar também aí frustrado uma vida inteira trabalhando numa coisa que a gente não gosta. Então, realmente, corra atrás aí dos seus objetivos.